Fala, galera! Começando aqui mais um cookie fit, ou fit cook, você escolhe o nome dessa bodega, porque eu sou o cookie. E eu sou o fit. É, você adora a Félix. E hoje nós temos uma receita muito gostosa, muito legal, muito bacana, muito deliciosa pra você fazer na sua casa. Essa sim é uma receita que... Pra ficar magrinho. Pra ficar magrinho, que nem eu. Ó, Saratão. Agora eu tô magrinho, eu tô comendo as bundas, agora eu tô magrinho, eu tô comendo as bundas. Solta a vinheta! Dani, o que é que a gente vai fazer hoje aí? Hoje é uma torta de frango fit, aquela que não vai farinha nenhuma, acredita? Eu acredito. Como é que a gente vai fazer essa torta de frango fit sem farinha? Bom, eu acredito, eu duvido você fazer uma torta de frango fit sem frango, aí eu quero ver. Não dá, até. Aí não dá, né? Vamos lá então, Dani, como é que faz? Então, vai 150 gramas de grão de bico cozido. Grão de bico é esse grão de bico aqui, ó, tem um cheiro de pedra porra aí. Mas é gostoso. 150 gramas de grão de bico cozido, vai. Vai. Uma colher de azeite, uma colher de sopa, para... A mulher dentro da têpa sempre tentando achar assuntos, mas ele é muito nervoso. Quem? O grão de bico. Nossa, acho que essa foi a pior até hoje do programa, giro por Deus. Uma clara de um ovo, sem a gema. Sal a gosto. E agora? Bate no mixer. Você não lavou, né? Cadê o nosso mixer? A gente usou na outra receita, você não lavou. Ela não usou. Fai, ó. A gente grava muito, galera, não dá tempo. A outra receita, lá a lapia, como é que ficou, tudo sujo. Filma lá, não, pode filmar, se ele já, a lapia, agora. Tudo sujo, porque isso aqui é a receita do churros que a gente fez, ó. A gente grava três partes receitas no mesmo dia, a Dani não dá conta. Nem com a Val aqui eu dou conta, tá vendo? A Val tá ali, ó. Mostra a Val ali, ó. A Val tá assistindo gente, ó. O que que tá esperando, Val? Você está terminando o que faz. Agora eu tô magrinha, eu tô com menos bunda. Agora eu tô magrinha, eu tô com menos bunda. Agora eu tô magrinha, eu tô com menos bunda. Eu vivo no spa de segunda a segunda. Agora eu tô magrinha, eu tô com menos bunda. Agora eu tô magrinha, eu tô com menos bunda. Agora eu tô magrinha, eu tô com menos bunda. Agora eu tô magrinha, eu tô com menos bunda. Deu. Ó, e agora? Agora? E agora? Que faço eu da vida sem você? Falei pra ela, bateu o fundo? Não, 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 não. Olha lá, ó. Bateu tudo sim, bateu tudo sim. O que que faz, Ana? Faz o fundo, com um pouquinho, não com tudo. Metade, que depois a gente vai colocar metade em cima. Espalha bem. Você pegou um negócio menor, né? Quer pôr um pegão menor? Ó, agora foi. Vai ter que cobrir. Aí a gente faz um fundinho assim, né, Dani? É, forra ela com a nossa massa de grão de pico. E agora põe o frango. O nosso recheio é um frango desfiado, com um molho caseiro de tomate. Peito de frango. Peito de frango desfiado, com um molho caseiro temperado. Ninguém viu. Não, Dani. Tá cheiroso, né? Bastante. Eu coloquei salsinha e cebolinha e eu não coloquei nem óleo nada, porque o frango ele solta uma aguinha, né? Solta. Então, aí eu fiz o molho caseiro, um pouquinho de sal, rosa, temperei e só. E só. Segunda parte. E aqui, olha como ficou bonito, ó. É uma fatia, pega de lado, vamos mostrar. É uma... Camada. Um fundo de grão de pico, uma outra camada de... Frango. Frango. E a última camada. Eu aconselho vocês fazerem na mão, viu? Porque ela é uma massa bem... Densa. Bem densa, ó. Então, se você for fazer isso na colher, dá um certo trabalho. Olha lá, você já espalha com a mão e já vai... Mestre Kuka, Matheus, será? Estão falando, há muito tempo fazendo isso contigo, a gente já aprende, né? Ó, já dá uma apertada aqui, assim, ó. Aperta, legal. Faz direito o negócio, rapaz. Estou fazendo, cacete. Eita, nóis. Bom, aqui nós temos mussarela light, zero lactose. Mussarela light, zero lactose. Para não engordarmos e sermos sempre fit, comendo bem e saudável. Então, eu vou lavar a mão, pá. Enquanto eu ponho o queijinho. Bota aí. Eu só pensava em comer. Chegando em casa, então veio a decepção. Eu tava com o coteu na mão e não era que eu tinha, não. Eu dei um tiro bem no olho do coteu. Eu acertei, foi no olhinho do coteu. Eu matei o coitado do coteu. Nossa, mas tá bonita, hein? Ô, Dani, sabe essa luva aqui, essas coisas tudo aqui, ó? É. Ela é da Toy Show. Toy Show é da hora, né? Produtos, a maior loja geek da América Latina. Olha os nossos aventagens. Produtos geeks, produtos presentes, tábua. Tem um monte de coisa, tem um minho, tem um monte de coisa. Solta um videozinho da Toy Show e o pessoal vê. Se quiser conhecer o site, entra aí. ToyShow.com.br e tamo junto. Quanto tempo no forno, Dani? Aqui, mas pra grelhar o queijinho, dá o quê? Uns 15 minutinhos? 15 minutos pra grelhar o queijo, vamos pôr no forno e a gente volta já já pra comer. Um piscar de óleo. Isso aqui vai tá gostoso, só molesta. Nossa! Uau! Olha só como é que ficou! Nossa, a torta de grão de bico! Dani, deve tá uma delícia esse trem, hein? Deve não, está, meu barulho. Olha só que gordura. Que gordura, aqui não tem gordura, não. Gordura a fatia que eu vou pensar. Olha isso. Olha, mostra pra câmera. Olha a fumacinha, ó. Ai, meu Deus. Não sei se você tá vendo a fumacinha. Eu tô vendo cair! Eu sabia que ele ia fazer uma lambança. Vou me chamar pra experimentar. Ela que é minha amiga, minha colega. Sinceridade em pessoa. Sinceridade em pessoa, todo mundo gosta dela. Val, vem pra cá, Val. Minha amigoa, Val. Ó, tá quente, cuidado. Pode assoprar, esperamos o que precisar pra não queimar a sua boca. Pode fazer o que você quiser. Tá quentando, tem que comer mesmo ela, né? Cuidado, tá quente esse trem aí, Val. É uma massa, Val, de grão de bico. Você gosta de grão de bico, Val? Posso. Tá quente, hein? Bom, Val? Bom, Val! Tá pra cantar assim, ó? Uhul! 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 Viu? Oi! O meu ouvido aqui. Uhul! Tá gostoso, Val? Tá delícia! Pra comer em casa? Não tá quente, Val? Uhul! Ó, tem uma sensibilidade aqui. A língua dela é mais grossa que as línguas... É mesmo! Porque, pô, tá quente pra caramba aquela... Tá quentando minha boca! Sério? Então tá de boa! Opa! Aprovado! Então bota aí o selo, Val, aprovado pela Val. Vai! É isso aí! Então tá gostando das nossas receitas? Clique, curte, compartilha, se inscreve no canal que a gente vai tá toda semana aqui de segunda-feira, 10 da manhã com vocês, fazendo com o maior carinho, tá bom? É isso aí, gente! Eu, Dani e a Félix, né Dani? E a Toy Show também com a gente! Isso! Dê todos os seus recados! Beijo! Manda receita! Beijo! Seus mal acabados!